MÚSICA 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 O tubo do tubo! 3, 2, 3, 5 segundos! Esse estilo! Esse aqui é o carrera, meu mar, mas batalha é batalha, vocês sabem, nada pessoal mesmo. Aí, aí, ó, 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 ó! Aí tu fala que é da Igreja e tem de pederastia, Falou que nem era na casa do meu irmão, porra, isso é hipofisia. Ou você ataca ou você não ataca. Agora, esse rodinho vai se agradar, tu vai tomar sacada. Aí, tu vai sair ganhando, vai sair muito louco. Big Ed não tá aqui, mas vem o substituto. Outro porco. Mas aí, tá tranquilo, não chega, não se liga, só. Tá fazendo acedado, tá trazido, vai cedor. Aí, o KR não vem, não tem compromisso. Tá fudindo, se você gostou das suas igrejas e isso. Porque você tá falando besteira no mic. Fala que a igreja já é humilde, mas porta nice. Eu chego, mandando a igreja, passo reto, é de alerta. Tirou a sandália, tapa na tacada, igual um concreto. Aí, vocês fizeram encenação pra torcida. Eu vou estular, tá aí, fazer o seu fim aqui na batida. Aí, eu vou fazendo, mandando pro moleque. Se tirar a toca igual ele, fica igualzinho o Shrek, mas... Vai fazer, ela chata na sua bunda. Shrek não, é personagem real, igualzinho o Sunda. Segundo round, 45 segundos já adicionou. Oh, 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 oh. Aí. Falou que eu mando as repetidas, não mando nada. Nunca foi uma repetida, ferrada na tua cara. Isso aqui, com muita eloquência. Porrada na tua cara aqui vai ser muita eloquência. Tô carenta na cadência, tem, e com folia. Mas eu vou dar bacanço gordinho, é nesse dia aí. É papo reto, amigo Tom, se liga só. Falou que na tua cara, mas aqui não vou ter dó. Não vou ter dó de vacio, assim é o que eu acho. Mas eu tenho dó, assim, de bater em gente fraco. É isso, papo reto. Amigo, não tô louco. Nem é difícil, tranquilo, bater nesse cachorro morto. Mas vai tranquilo, o carro aí é foda. Esses bagulhos de longe aí que me incomodam. É repetida, né? É uma parada, pode ver. Repetida, tá ligado, amigo. Você vai perder uma agulha diferente. Você sente que é ofente? Eu acho melhor você sair da minha frente. Agora já falei que não vai dar. Se é a igreja, se é o evangélico, pede pra paga o sol te ajudar. Direito de resposta, MCKR. 45 segundos, meu braço. Abaixa ele, meu irmão. Na verdade, eu pensei que essa batalha era uma batalha de sangue. Mas na verdade, esse moleque correu do bang. Isso é batalha de sangue, então vamos lá. Para de falar, eu sou da igreja. Eu sou da igreja, represento o mesmo Jeová. Mas na verdade, muito mais daquilo que você acha. Você falou que eu tô de Nike, mas eu acho que você tá muito fumado de maconha, de look strike. Então, você se acha, não vai lá, parceiro. Não vem dizendo aquilo que você sempre fala repetidamente. Na verdade, uma só se ajude a mim. Primeiramente, eu mando o melhor. Se liga, parceiro, você é o pior. Na verdade, não vou até agora. Na verdade, quem você disse? O mal do urubu é pensar que o cachorro tá morto. Isso é o que ele disse. Na verdade, eu vou dar uma porrada na cara dele como revite. Minha porrada não é de soco, não. É de várias de marcaras, como um consumidor de pegos na sua cara. Brindão. O bagulho é muito longo pra terminar a sequência. Eu vou mandando minha rima aqui com a loucância, mesmo assim, na cadência. E pá. Se você não aguentou, então é pra acabar. É porque, na verdade, você não entendeu. A bala atravessou, o seu esqueleto pegou. Eu órgão pulmonar, otário. Se liga, parceiro, porque você aqui não tem o dom de mandar o dom imaginário. Acorde, criatura, vou mandando agora. Você é PBL, você vai cair dentro da sepultura. Coisa de palma de terra, você tem o parceiro. Aqui na terra não, mas na verdade eu já te abati. Antes que você achar que era soldado, recruta o mundão. Que essa que é prova, não dá a verdade. Só tem maneira errada do livro, avisada na sua levada. Não sabe de nada, moleque, bafate. Eu vou mandando umas uma vez. Se você não entende o retorno, repente, tu pode mandar uma rima repetida, falando que eu sou isso, que eu sou aquilo. Mas na verdade é uma só. Você se acha o bom, se acha o tal, tal, o melhor. Mas na verdade você nunca vai ser igual vários neguinhos que daqui. Porque manda free de coração. E seu coração, na verdade, bate um free. Não foi, parceiro. O bagulho mais louco, na verdade. Você tem que tirar uma sonega. Falou que é bom, mas parece até aquele moleque que fica dando... Não, eu não vou mandar essa palma de terra, não. Isso é palma de terra, não. Isso é palma de trono que eu vou mandar no pano de trono. É verdade, é cunheca. Se liga, parceiro. Começa a mandar agora sua ideia reta. Esse é o terceiro round, rapaziada. Vamos prestar atenção. 45 segundos, MC, né? Solta aquela pedrada aqui, né? Ei, ei. Ó, ó. Aí, K.R. Agora eu vou casar o seu tormento. Você quer, Deus quer você pra julgar o meu sentimento, porra. Aí, você tem que entender. Você não é ninguém pra me julgar. Meu sentimento ultrapassa o seu ser. Isso, você não entende. Aqui, você não é o melhor. Também é o seu pior. Até a aula ultrapassa o seu regó. Mas é isso. Eu vou mandar o seu filho na paz gigante. Você que vai ter aula de perna, você é gordinho, tá muito grande. Aí, eu vou fazendo agora. Vai passando esse veneno. É gordinho, grita muito, mas o talento é pequeno, porra. É cabelo lá, não sabe flipar, você gosta. Não sabe flipar, às vezes você dá um bosta. Ele grita, ele ronca, ele não se identifica. Pelo ronco da cuica, esse cuja lembrou. É cabelo, é cabelo, é cabelo, é beijão. Eu fiquei grande, perda na xia, agora aguenta a pressão. Se liga, eu tô fazendo, eu tô tranquilo como um monge. Já era, esse gordinho que eu deixei lá pra longe. Quem já chorou sabe o gosto de cada lágrima caída. Cada triste despedida, cada dor não resolvida. A vida, às vezes é foda de aguentar, mas é preciso ser mais forte mesmo quando a fé já não tá lá. Ser bravo pra honra, seu sangue derramado. Meditar concentrado, vendo o céu avermelhado. Fica focado pelas ruas como um monge. MC Vitória, aguenta a porrada da vida e não desistir.